Acabaram de nascer no início da primavera Uma tarde, quando eu passeava sobre uma folhagem do jardim da Batatinha A filha da dona da casa Ao olhar para uma brilhante boca d'água Tita levou um grande susto Susto é susto! O que aconteceu? O que aconteceu? No brilho da água, ela viu seu rosto no estarelo E quando foi a sua surpresa, quando descobriu que era taiva A minha filha nunca havia visto igual Ela nunca tinha visto uma lagarta toda a sua vida Ela mesma! Não! Tita, a coisa é chorar Não! 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 Chora também! Se eu percebo uma pessoa conversando pelo jardim Onde eu vejo, eu saio vulgar O mundo tá rindo, tá? Ela tá rindo mesmo? Eu tô amando já Olha, olha, gente Olha, gente, tá bonita, verde Gente, essa história é linda demais Olha, nós aplicamos muito com essa história Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.